Oi gente, bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tô querendo falar há bastante tempo, que eu tenho me observado há bastante tempo e que eu preciso urgentemente da opinião das pessoas porque eu tô achando que isso só tá acontecendo comigo, não é possível. Bom, pra quem não sabe ou não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, em Araras, e aqui o trânsito é uma coisa de louco. Sério, às vezes eu acho que as pessoas aqui tiraram carta de motorista pela internet, o que não é possível. E sempre que eu invento de sair com o carro, ou seja, todos os dias, eu pego as pessoas fazendo coisas extremamente bizarras no trânsito, extremamente bizarras. E lógico, antes de que vocês comecem com a U.E., principalmente quem dirige em Araras e vai ver esse vídeo, não estou generalizando porque tem muita gente que dirige muito bem, respeita todas as regras de trânsito, mas infelizmente muitas pessoas não. E eu acho que não é só em Araras que acontece isso, né, infelizmente deve acontecer aí no mundo inteiro. Você conhece o semáforo? Ou o sinaleiro? Sei lá como você chama aí na sua cidade. Bom, ele tem três cores e a vermelha é pra parar, o verde é pra seguir e o amarelo é pra você ficar atento, né, nem ir, nem ficar lá. Daí o que acontece? Aqui é o contrário. O sinal pro carro tá verde. Daí o que acontece? O pessoal quer atravessar. Não sei, a pessoa não consegue ver que tá verde pro carro e que ela não pode atravessar nesse momento. E ela deve atravessar se pelo menos não tiver vindo nenhum carro. Será que é tão difícil? É tão difícil isso de entender, pelo amor de Deus. E aí, quando os carros estão no pari, ninguém atravessa. Não dá pra acreditar, sério. Isso no centro acontece muito. Sério, todo dia eu trabalho no centro, todo dia que eu saio pra trabalhar, eu pego a santa pessoa que inventa de atravessar quando o sinal está no verde para o carro passar. E o pior é que elas passam com a maior naturalidade do mundo. Como se nada tivesse acontecido, né? Até aconteceu um acidente e a culpa se de quem? Claro que do motorista, né? E ah, o pior, o pior de tudo é que quando você tá passando com o carro no sinal verde, a pessoa tá tentando atravessar, a pessoa te xinga ainda. Gente, meu Deus do céu, eu tô passando sempre por isso e eu não aguento mais. Não entendo. Senão não ia ter nem semáforo, né? Outra coisa também que acontece muito aqui, que, nossa, chega a dar medo, é o pari não ser respeitado. É muito, muito, muito comum ver isso aqui. Certeza que acontece em muitos lugares também. Eu cheguei a ver já motorista de ônibus escolar, ônibus da prefeitura, ônibus que levava estudantes, sabe? Passando no vermelho. O motoqueiro faz muito isso. E quando a gente não sabe, sabe? A pessoa tá no pari e a gente tem que prosseguir, o maior medo é prosseguir. Porque a gente nunca sabe se alguma pessoa vai meter o famoso louco e vai atravessar o pari. Então, o pari, ele tem só uma função, gente. Só esperar. Eu sei que às vezes tá com pressa, eu sei que às vezes tá muito atrasado pra alguma coisa, mas não custa nada, nada. Porque o pari tá ali pra isso, ele não tá de enfeite ali. A prefeitura não gastou dinheiro com tinta e nem com placa pra deixar ele ali de enfeite, pelo amor de Deus. Agora vamos para a última, mas tipo, a que todo mundo reclama. A que é, meu Deus, a que é assim, ó, campeã disparada aqui em Araras. É aquela famosa o quê? Famosa seta. Sabe o que é uma seta? É aquele botãozinho que fica do lado do volante, atrás do volante, no caso, do lado esquerdo. E aí, ela fica tão perto, olha que legal, ela fica tão perto, tão perto que você não precisa tirar a mão do volante pra acionar ela. Olha que legal, meu Deus! Você pode, tá com a mão no volante, você só estica esse dedinho aqui, ó, ou qualquer outro dedo que você queira usar. E aí você aperta, olha que legal, pra cima ou pra baixo, pra indicar onde você vai virar. Isso não dói, tá? Juro, juro, ó, meu dedinho tá intacto, tanto pra farol, tanto pra seta, tão intactos. E seu dedo não vai cair. Seu dedo não vai cair se você der seta. Você vai tá avisando a pessoa de trás pra onde você vai virar. Porque eu acho que as pessoas aqui de Arara não aguentam mais, não aguentam mais. As pessoas não dão seta, não estão nem aí. E se você buzina pra avisar que a pessoa não deu seta, né, tipo, ô, se toca, pelo amor de Deus. A pessoa te xinga, né, mais uma vez a pessoa te xinga, né, porque ela acha que ela tá no direito dela de não dar seta. E não avisar as pessoas que estão atrás. E eu tenho certeza que não sou só eu que passo por isso aqui na cidade, porque esse negócio de seta incomoda todo mundo. Não só aqui em Araras, não só em São Paulo, eu acho que em todos os estados. Incomoda muito. Cara, você vai virar, você só estica o dedo e dá uma seta. Só isso. Mais nada. Nada, nada, nada. Eu imploro, gente, sério. Começa a dar seta, tipo, não dói, sabe? Você pode dar sem medo, entendeu? Pelo amor de Deus. Então é isso. Se você também tem um problema muito chato com o trânsito da sua cidade, igual a gente tem aqui em Araras, que certeza que não é exclusivo daqui. Conta aí nos comentários que a gente quer saber. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E de dar seta. Beleza?